Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Black Ops 3. E galera, hoje estou aqui pra mostrar pra vocês o melhor Specialist de todos que eu já usei até agora. E eu acho que esse Specialist, né, o Hayjacket, vai tomar um Nerf com certeza. Então eu vou mostrar pra vocês como é que funciona ele, beleza? Vamos lá. Beleza, já peguei ele. Pegou o cara ali, porra, pegou o carinha, pegou o Sith. E agora? Peguei ele. Se liga galera, o que vai acontecer, galera? Se liga só. Parece uma... Peguei o EV. Peraí, vamos jogando enquanto isso, vamos jogando enquanto isso, vamos jogando enquanto isso. Beleza, tamo levantando o mundo. Bora, tô jogando também com a B23 também, vou fazer um vídeo sobre ela. Vocês vão ver o que vai acontecer, o bagulho vai ficar louco. Outro review. Daqui, um... O hum... Eu acho que é um dos melhores que eu já vi até agora, velho, sério. E galera, tipo, esse espécie aqui com certeza vai tomar um nerf. Porque sei lá, mano. Eu não sei como é que vai acontecer isso aqui. Nossa, levei todo mundo ali. Peguei o EV. Agora vamos finalizar essa partida aqui, né? Tentar pegar de novo o espécie. Tentar fazer outra demonstração. Pô, cara, esse cara como é que ele matou? Vamos ver aqui o campo, cara. Ué, 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 ué. Nossa, essa sombra é muito mentirosa, né, galera? Essa sombra ajuda pra caramba no jogo. O jogo é tão bom, galera. Tão bom que... Que a sombra, até a sombra ajuda você bastante no jogo. Morre! Não vou lembrar de novo. Ficou louco, Tchei. Ah, o cara cadê? What the fuck? Vocês viram onde o cara foi parar? Vocês viram, galera? Acabei de ativar o espécie aqui. Mas acho que vai aparecer um cara aqui, hein? E aí, o cara... Nossa, quase morri pra ele. Morri. Vocês viram, galera? Muito bom esse SPAT, cara. Eu acho que... Velho, é um dos melhores pra mim, cara. Ele é aquele... Pô, eu esqueci o nome. Um que você vê uns caras pelas paredes, sabe? Também gostei pra caramba daquele. Obrigado pelo trabalho. Você está atrapalhando a A.O. Estamos atrapalhando agora. Tem vezes que fica verde o chão, tem vezes que não fica. Não sei como é que tá funcionando esse bagulho. Eu acabei de colocar ele... Sério, eu gostei pra caramba do... Desse Specialist. O rejacked. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, lembre-se de deixar o seu like, seu favorito. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal se você for novo. E use, cara. Usa esse Specialist que tá muito bom. E eu tenho certeza que... Deixa eu botar esse cara. Beleza, pronto. Galera, eu tenho certeza que vocês vão jogar bem com esse perk. Porque se você quer um cara que ruxa... Eu acho que é um perk... Um Specialist, quer dizer... Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Eu curti bastante esse... Esse Specialist, mano. Rejacked. Vou mostrar aqui pra vocês agora o... O Specialist. Aqui, ó. O Specialist. O Nomad. Aqui, ó. Daí vocês... Daí vocês têm duas opções aqui. Que é o Hive. O Hive. H-I-V-E. Ou o Rejacked. Daí vocês selecionam o Rejacked. E já era, mano. Muito bom mesmo, galera. É... Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Like, favorito, comente. Se inscreva se for novo. E tô trazendo muitas dicas aí. Então se inscreva aí no canal pra você perder nada. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.